E aí gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um dos blushes cremosos que vocês também pediram bastante que são blushes da City Girls, Beautiful Forever Vou mostrar as quatro cores pra vocês aí bem de pertinho Tchau, tchau Aqui no site não vem nenhuma informação do produto Mas na embalagem vem uma dica de você colocar uma gotinha no dorso da mão e só depois transferir para o rosto com o dedo, com a esponja ou com o pincel E eu super concordo Pra mim, assim, o único ponto que eu vi, assim Não que seja ruim, tá gente? Mas é que tem que tomar um maior cuidado É ruim É que você não pode botar, tipo, uma grande quantidade Tipo, pegar o pumpzinho e já apertar direto no rosto Que eu sinto meio que ele derrete Não sei explicar o que acontece Mas eu sinto que meio que fica manchado Aonde fica com esse excesso de blush inicial, sabe? Então eu realmente não aconselho Eu aconselho sim Você botar no dorso da mão Pegar com o seu dedinho um pouquinho E vir espalhando o pincel ou esponja Vocês sabem que com esponja e com o dedo Eu testo aqui na hora com vocês Porque eu uso só com pincel, né? Enfim Bom, esse é o blush cremoso Com o maior custo-benefício Que a gente já testou E ainda que a gente vai testar Porque nenhum dos outros que a gente ainda vai testar Tem essa quantidade de produto Por esse valor Gente, esse blush tem 18ml Você tem noção disso? 18ml é muito, muito, muito produto E você vai precisar só de um pinguinho dele E você já consegue fazer tudo E ele custa uma média ali de 20 reais Eu já vi ele o mais barato Que eu já achei foi por 13 Mas também já vi por 32 Então também vai depender muito De onde você compre No meu caso Eu paguei 21 em cada, tá? Que é um preço justíssimo Por 18ml de produto Até porque ele dá pra ser usado Nos olhos e nos lábios Eu já tô até que adiantada No lábio e no olho Com a cor 1 Que é um tonzinho mais pêssego E eu acho que nos lábios Foi um dos meus preferidos pra usar E nos olhos Pelo que eu lembro Foi o que eu mais gostei De utilizar nos olhos, tá? Eu acho que ele se misturou muito bem Com o corretivo Foi o que ficou com o acabamento mais bonito Apesar de que vocês já sabem Que não é algo que eu indico Por não ser testado oftalmologicamente Mas como tem gente que gosta Tá aqui nos olhos e nos lábios Eu gostei muito das cores Gostei muito mesmo Me lembrou muito a coleção da Visela Só que esses daqui Eles não tem partículas de brilho, tá? Não sei se vocês lembram O da Visela Os dois mais claros Tem partículas de brilho E os dois mais escuros Não tem Esses daqui Nenhum tem partícula de brilho Só que o produto em si Ele já deixa Um glowzinho bonitinho na pele Sabe? Aquele glowzinho de Bebe três litros de água E isso é uma das coisas Que eu mais gosto Em blush cremoso Então Pra mim Isso é uma característica Super valiosa Que eu aprecio muito E voltando às cores Eu achei as cores assim Semelhantes À coleção da Visela Que é exatamente Um mais claro Um mais puxado pro pêssego Um mais rosado Um mais coralzinho E um mais ameixa Só que Eu achei que Esses daqui Da City Groves Eles são mais pigmentados Eles são mais intensos E também São cores mais queimadas Digamos assim O da Visela Já são cores Um pouco mais abertas Mas não são iguais Tá gente? Só tô falando Que lembra Aí a ordem De escolha De cores da Visela E também Lembra muito A fluidez Que o da Visela tem Esse blush também É mais fluido Mais liquidozinho Música 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 Com relação A essa embalagem De pumps Gente Quando eu vi Eu não curti muito Porque geralmente Pump tem Um desperdício Muito grande De produto Ela é nesse Pumpzinho Airless Se eu não me engano É assim que se chama Esse pump Que você vai Pampando E vai subindo Essa pecinha aqui O que eu acho Ótimo Esse tipo de embalagem Porque você não tem Desperdício de produto Só que aquele negócio Que eu acabei de falar Pump Geralmente você Dá uma Pumpada E sai muito Produto Principalmente Com relação Ao blush Mas não Gente Se você apertar Devagarzinho Você consegue Tirar Uma gotinha De nada Então perfeito Ponto super Positivo Para esse Pump Vou fazer a aplicação Vou fazer na ordem Tá Da 1 a 4 Porque a cor É dita em número Então vou fazer a aplicação Primeiro Da 1 E depois A gente vai falando Mais sobre esses Produtos A primeira aplicação Eu vou usar O pincel Tá Dei uma pampadinha Aqui Olha como eu consigo Tirar bem pouquinho Gente Relevem só Essa minha área Do olho Porque minha área Do olho Tá muito sensível Com essas resenhas Tirando e botando Muita maquiagem Então não tá segurando Muito bem a meia Lembrando que Esse meu lado do rosto Está sem selar E esse daqui Já selado Tá vendo como ele Dá um glowzinho Do próprio produto E uma coisa Que eu já percebi É que esses produtos Que tem um pouco Mais de glow Neles mesmo É Eu sinto que eles Se uniformizam Mais na pele Eles ficam Tipo assim Com mais carinha De natural Sabe Eles são mais Translúcidos São um pouquinho Mais translúcidos No resultado final Então eu curto mais A característica Desses produtos Assim Tá Uma camadinha Dele Na luz alta Olha os olhos Como que fica Depois que eu selei Eu percebi Que aqui Eu passei Um pouco Mais de produto Então Eu far parte Mas ele fica lindo Nos olhos também Tá gente E nos lábios Não sei se vocês estão vendo Aqui na minha parte interna Tá meio rachadinho Que meu blabio Tá ressecado E aí Fica meio que Manchadinho Aqui dentro A meio acumulado Mas isso aconteceu Em todos Os blushes cremosos Que a gente testou Tá Inclusive Eu comentei Sobre isso Com vocês E ele Quase Não transfere Para a mão Para a mão Pra qualquer lugar Ele transfere Mas transfere Muito pouquinho Tá Claro que Não é um indicado Pra você usar Aí Com máscara Né gente Vou construir Mais uma camadinha Aqui Pra vocês verem Vocês estão percebendo Como é fácil De trabalhar Com ele Como ele é Bem construível Pra mim A intensidade De cor dele É no ponto Né Nem aquele negócio Super extremo Que você precisa Pegar um pingo De nada Que senão Fica toda Peppa Pig Ou É aquele negócio Que não pigmenta Você tem que botar Muito produto Então eu achei Assim Ideal Gente Pigmentação dele Até pra eu passar Dei no nariz Olha que cara De corada De sol Que esse blush Tem É o mais claro Da coleção Tá Pra mim Ele é uma corzinha De pêssego Mas pelo fato De ele ser Aquele pêssego Queimado Lembra que eu falei Que todas as cores Dessa coleção Da City Girls São cores Queimadas Ele dá Esse ar De naturalidade A mais na pele Ele não fica Algo tão aberto Eu acho que eu esqueci De mostrar Na luz baixa Com uma camada Só né gente Se eu esqueci Perdão Mas vou mostrar agora Então ó Duas camadas Lembrando gente Que aqui Nesse lado Não vai ficar Uma transição Legal aqui Porque aqui Está com pó E aqui Onde eu estou passando Não está com pó Está sem selar Na luz baixa Olha a cor dos olhos Na luz baixa Lembrando aqui Já está selado Agora vamos para a cor 2 A cor 2 Já é esse rosinha Que já é um rosinha Mais chicletinho Só que é um rosa Chiclete Queimado Então ele não fica Tão extravagante Eu amo Rosa Mais queimado Eu adorei Essa cor Também Achei que todas as cores Dessa coleção Estão Incríveis Gente Eu amei Eu vou fazer a aplicação Agora com Os dedos Eu já dou Uma leve Esfumada Para não vir Produto Tão Acumulado E vou Aplicando Circulozinho Na pele selada Tem que tomar mais cuidado Aplicando com o dedo E com a esponja Porque eu sinto que Como você vai muito pontualmente Blush líquido Ele dá uma secada Mais rápido A gente já tinha comentado Com vocês Então tem que Ir mais ligeiramente Uma camada Tá vendo que eu não consigo Controlar tanto A intensidade Aplicando com o dedo Nos olhos No lábio Na luz baixa Mais uma camadinha E duas camadas Esse glowzinho Dele Natural Me encanta Agora Vamos para a cor 3 Que é o famoso E democrático Coral Que todo mundo Ama Um coralzinho Né gente Não é tão Alaranjado Nem tão rosado Então fica bem Meio termo E Tá lindo também Tá Vou aplicar Com a esponjinha Úmida Uma camada Com a esponjinha Olhem desse lado Bem aqui ó Onde ficou com maior concentração Primeiro Ali Eu senti que O pó saiu A base não Mas o pó Parece que arrancou E ficou um pouquinho Manchado Essa sensação Que eu tive Uma coisa É deixar mais úmido A área Mas o pó Tá por baixo ainda Outra É ele Rancar o pó E ficar um pouco Assim manchado Veio nos olhos Lembrando que Minha pálpebra Está selada Se não selar Depois Ele acumula Na luz baixa Conseguem ver Aqui ó O que eu falei Vou fazer uma segunda camadinha Duas camadas Na luz baixa Na luz baixa Esse lado aqui ó Tá parecendo que tá manchado Por conta do pó Que aqui tem Tá gente E aqui não tem Já tinha comentado Com vocês né Não é Por conta De que saiu Alguma coisa Tanto que se vocês verem Aqui ó Na parte de baixo Tá tudo por igual Esse daqui Já não ó Aqui Tá aquela manchinha E por último Vamos com essa cor Eu acho essa cor Meio ameixa Mas Queimada Tá gente Vocês vão sonhar Comigo falando Queimado Gente Se vocês tiveram Ouvindo barulho de chuva Relevem Tá trovejando Relampiando Chovendo horrores Aqui E nem sempre Eu consigo Tirar Esse som De fundo Quando tá chovendo Forte assim Tá Então Relevem Voltando para os blushes Vocês também acharam Essas cores Lindíssimas Como o batom Porque eu tô Apaixonada Essa é a cor Mais assim Fria Das quatro Tá Mas mesmo assim É uma cor Super 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 usável Uma camada Na luz Baixa Música Música E assim ficou pronto. E duas camadas. Vai ser até no nariz agora. Não sei se vocês estão percebendo, mas por ele ser também esse produto um pouquinho mais translúcido, mais construível, não fica tão diferente a tonalidade do lado selado e do lado sem selar ainda. Igual fica com outros blushes que são mais opacos, sabe? Quanto mais mate, eu percebo que maior fica a diferença do lado selado pro lado sem selar. E quanto mais glow, parece que essa diferença vai diminuindo porque tendem a ser produtos um pouquinho de nada mais translúcidos. E na luz baixa. Tá vendo como ele puxa um fundinho mais amarronzado? Esses blushes, eles me lembraram muito os blushes da LF Pro que vocês sabem que eu amo. Só que o da LF Pro, ele é ainda um pouco mais glow do que esses. Mas eu acho que esses daqui são os segundos assim mais glow. Vocês viram que os últimos que a gente testou ou era glow por conta de partícula de brilho, ou eram blushes semi-mates, mais pra mate do que pra glow. O que não deixa esse acabamento com esse glow assim. Tá vendo que até na pele selada ele deixa um leve glow. E eu acho que foi por isso que eu gostei tanto desse produto. Além das cores, mesclarem muito bem com a pele, de ser construível, e de tudo que eu já falei nesse vídeo de benefício que ele tem. Vou deixar o take com o suote naqueles quatro tons de base. Lembrando que é só pra vocês terem uma ideia de como que ficaria, de qual que encaixaria melhor no seu tom de pele. Não sei se vai funcionar pra todo mundo, principalmente peles muito, muito escuras. Nem por conta da cor em si, e sim porque as cores dos blushes é queimado. E geralmente cor queimada ela meio que some. Mas eu achei que na base mais escura ficou assim, no limite. No limite, não sei realmente se daria, só experimentando mesmo pra saber. E agora eu vou deixar o take de durabilidade. Tô há mais ou menos também oito horas. Tô tentando aí manter na média, tá gente? De oito horas usando, pra gente ter noção aí de cada um. Pra não ficar tipo um muito tempo e um super pouco tempo. Então tô mantendo essa média aí de oito horas de uso, que é uma média legal. Mas o blush em si tá aqui lindamente. Achei que ele assentou muito, muito, muito pouquinho. Eu tenho percebido que blushes mais líquidos, eles assentam menos. Então tipo assim, a cor que você passa, praticamente é a cor final. Blushes em creme, eu já sinto que eles dão uma assentada a mais. Por exemplo, o blush da Bruna Tavares, que é um líquido, mas é um líquido mais cremoso. Eu já senti que ele assenta um pouco mais do que esses que são mais líquidos. Se vocês estão aí procurando um produtinho com precinho camarada, com ótimo custo-benefício. Nessa pegada de um blush cremoso, com uma pegada mais naturalzinha. E pra quem curte também essa pegada de tons mais queimados, praticamente todos os vídeos de blushes cremosos, tinha gente falando que estava sentindo falta de tons queimados, de rodas queimados. Então, minha filha, esses jogos são esses. E só lembrando também, com relação ao toque, né, ao sensorial dele na pele, são, gente, blushes cremosos, que vai variar, no caso, na pele sem selar, de acordo com o tipo de base que você usa. Na pele selada, você sente que aqui tá mais molhadinho, mas não é um negócio perguento não, tá? Você só não sente tão seco, igual tá aqui embaixo. E na pele sem selar, eu praticamente não vejo diferença entre o sensorial da base pura e o sensorial da base com blush em cima, tá? Ah, já ia esquecendo. O blush, gente, ele tem uma leve, mas muito... Sabe o que é muito? Imagina uma coisa muito, muito, muito leve. Fragrância. Parece que é só mesmo pra tirar o cheiro da composição dele. Eu nem percebi o cheiro, tanto que eu lembrei agora, passei na mão aqui de novo pra ver. Me lembra um leve aroma de pêssego. Mas aquele negócio, gente, quase imperceptível. Aquele pêssego já era um caroço. Mas tem um aromazinho. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aquele like do amor pra ajudar o nosso canal. E compartilhe com os amigos pra nossa família continuar crescendo. Beijo!